Apecamos o direito! Começa a tornar-se um hábito onde está a Passos Coelho, estão quase sempre manifestantes à espera. Mentirosos! 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 Assumidamente da CGTP e da FENPROF repetem os slogans e repete-se a postura do Primeiro-Ministro. Passos chegou à feira de Cantanhete pelo próprio pé, mas sempre a uma distância de segurança dos protestos. Se o Primeiro-Ministro tem mais uma manifestação, essas... Agora não. A polícia afasta como pode os manifestantes, que se aproximam como podem do Primeiro-Ministro para se fazerem ouvir. A fanfare dos bombeiros ajuda a abafar os protestos que na linha da frente tem o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira. Passos esforça-se por manter um ar calmo e até se perde à conversa com quem o aborda, até porque daqui só vêm palavras simpáticas. Obrigada por vir aqui em Cantanhete. Diz outra vez que tinha... Olha, eu não consegui ouvir. Diz... Obrigada por vir aqui em Cantanhete. Obrigado eu. É com muito prazer que venho cá. Hoje é um dia de festa também, não é? E tu estás muito bonita. Muitos parabéns. Obrigado. Um dia bom. Obrigado.